Obrigada, Deus, por mais um dia concedido, por mais uma vez ter confiado em mim e na minha capacidade de vencer. Senhor, hoje, Senhor, eu quero a Tua paz reinando em meu coração. Quero o Teu amor me fortalecendo e a Tua sabedoria me guiando. Ensina-me a fazer a Tua vontade, a viver os Teus sonhos e a abraçar os planos que tens para mim. A Ti confio a minha vida e tudo que é meu. Amém.